É isso aí pessoal, então estamos aqui para mais um dia de conversa, onde aqui vamos abordar a respeito deste tema que está aí na mesa, que é o que os moçambicanos acham do Brasil. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que eu tenho a dizer acerca do Brasil, num dia eu estava aí investigando algumas matérias musicais, eu estou com violão, e acabei caindo numa página do Robson Miguel no YouTube, um grande mestre de violão, e acabei vendo uma entrevista dele na televisão, ele falando de um livro que ele escreveu, que retratava um bocado acerca do povo brasileiro, do povo brasileiro, ele disse que o Brasil, ou seja, o brasileiro era nome dado a um certo, a um povo indígena, ou seja, o brasileiro é o nome de... Ele disse que o brasileiro é nome dado a um certo povo, né, indígena, que era dado uma certa tarefa, que era, ou seja, uma obrigação que era de cortar o pau Brasil, né. Eles cortavam esse pau, mandavam para certos países, né, e... Também sei, ele disse que o brasileiro é um povo despatriado, né, não tem uma pátria, como Moçambique, né, Moçambique é uma pátria, a China também é uma pátria, a Itália, por aí, não sabe? Então, é isso aí, então, deixou aqui uma breve, né, a respeito do Brasil. E o outro aí, se quiser deixar também alguma opinião aqui, se você sabe onde é? Muito mal, saudações para a gente do Brasil, aqui, Xevoel Martínez, Moçambique, diretamente, aí estamos a falar do Brasil. Brasil tem, eu gosto mais de cultura, Brasil, Brasil tem aquele feeling nice, onde cria novelas para nossos irmãs, aqui, lá, do outro lado, gengato, whatever. Ah, vamos falar de cultura, principalmente cultura, eu gosto mesmo, porque estamos com a guitarra aqui, com o nosso irmão aqui. Sim, dessa verdade, sim. E, ah, quando se fala do Brasil, Brasil, eu gosto mais de quizomba, ok, como diz... Você fala de sertanejo, samba, ok, a cultura é muito boa, lá, do outro lado. Sim, espero que um dia possa chegar lá, do outro lado, aí, estar lá, do outro lado, hey, cool, cool. É só isso, mas o Brasil é muito nice. Fiz. Gostamos aqui das vossas opiniões. Então, pessoal, na questão da cultura brasileira, o que vocês acham que a cultura brasileira está a fazer com a cultura moçambicana? Será que os moçambicanos estão influenciados de alguma forma? Bem, o brasileiro tem uma certa cultura, ou seja, uma certa identidade deles, né, e, de uma certa forma, eles têm influenciado o Moçambique, né, num lado positivo, isso dependendo das pessoas que consomem o produto do Brasil, né. Certas pessoas não conseguem consumir, acabam perdendo a sua própria origem, a sua própria cultura, né, esquecendo qual é a sua própria origem, que é uma das culturas moçambicanas, né. Temos visto, atualmente, certas formas de vestir de nossas irmãs moçambicanas, olhando para algumas décadas atrás, conseguimos notar certa diferença, né. Quando falas na parte da vestimenta, estás a focar o quê, exatamente? Só para termos uma ideia. Ok, vamos falar do tamanho da roupa, por exemplo. Exato. Exato. Nós sabemos que a capulana identifica um moçambicano, né, ou africano, em geral. E, notamos que as nossas irmãs, de uma certa forma, acabaram... Dispiram a capulana? Deixando, bem, a capulana, como, como vou dizer, como sua própria cultura, né. Exato. Também, já, por aí. E, Ivo, o que você acha a respeito disso? Primeiramente, dizer para os moçambicanos, africanos, né, que valorizem a vossa cultura, né. Os brasileiros têm a cultura deles, primeiramente. Eles vestem-se bem, né. É uma tradição deles. Não há como nos questionar. Então, cabe cada africano decidir por si mesmo como deve vestir a sua cultura, ou consumir o seu produto. Exato. Aqui, em África. Então, não importa se alguém diz, você vestiu-se mal, você vestiu-se aquilo. Não tem nada a ver. Cabe a você, um cidadão moçambicano, um cidadão africano, decidir por si mesmo da sua cultura. Exato. Meu irmão Alain Fontes, alguma opinião a respeito disso? Perfeito. É, como vou dizer, né, que cada um com a cultura deles. Uhum. Cada um valoriza a sua própria cultura. Tanto como os nós africanos, tanto como os brasileiros, também valoriza mais a cultura deles. E o que mais espante é tipo, quando você valoriza mais a cultura, é que vão mais avante. Praticamente, conhecem o Brasil tanto como a cultura. Uhum. Conhecem também a África tanto como a cultura. Eles lá sabem dizer que aqui nós africanos temos nossa cultura. Uhum. E nós valorizamos muito a nossa cultura, tanto como eles. Uhum. Isso é cada um com a cultura deles. E nós gostamos da cultura deles. Eles gostam da nossa cultura. Isso vale. E pessoal, vocês devem ter notado aqui que estamos com um jovem que tem uma guitarra. Então, pode aqui nos dar algumas informações de quando começou a tocar e o que você mais gosta de tocar na sua guitarra. Bem, eu comecei a tocar aqui há três anos atrás. Uhum. 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 Gosto de destinos diferentes. Uhum. Estilo de Zimbábue, destinos do Brasil, né? Uhum. Destino de todo mundo. Uhum. Exato. Destino de todo mundo. Já que vocês estavam a falar aqui do Brasil, podes fazer alguma coisa brasileira aí, uma guitarra? Sinta essa bondade. Uhum. Lembrar da música de Paula Matos. Uhum. 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 Música. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.